Dragon Ball Aventura Avançada Eu peguei o jogo em português, tá ligado? Droga Esqueci que é de GBA História, vamos lá, em modo história, hein Era uma vez, em meio às montanhas, uma grande aventura Goku estava treinando duramente quando de repente se encontra com uma garota O nome dessa garota era Bulma Se tratava de uma bela e determinada moça Quando Bulma viu a esfera que Goku guardava com recordação Lhe fez uma proposta em comum Se tratava de uma linda esfera com estrelas em seu interior Chamada de Esferas do Dragon Por isso que se chama Dragon Ball Bolas do Dragão Essas esferas eram muito inúteis Mas quando reunidas às sete Era dito que aparecia o Dragão Eterno para conceder um desejo E assim, de modo inesperado Goku e Bulma acabaram viajando juntos No objetivo de encontrar as outras esferas do Dragão Opa! Valeu! Todinho mandou dois reais Valeu, Toddy! E aí, mano? Pô, obrigado, cara! Valeu por estar vindo o Nabu aí! Valeu pelo Pix! É nóis, mano! Beijão, abraço aí, hein! Você estragou minha narração impecável aqui, Toddy! Tamo junto, velho! Olha o tanto que esse jogo é bonito, cara! Olha isso, cara! Esses gráficos! Bonito demais, mano! Oi, 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 oi! Por isso que eu sou apaixonado pelo GBA Eu acho os jogos bem bonitos, tá ligado? Mete broca, Goku! Tome ele! Joguinho de passar de fase do Goku, tá ligado? Começo do anime Goku não sabia voar Acho que nesse ponto aqui ele também ainda não sabe usar o Kamehameha, não Não tenho certeza, eu não lembro mais Tem muito tempo que eu li o mangá É, na verdade não, né? Ele não conhece ainda o... O mestre Kame, né? Ele conhece a Bulma primeiro, é verdade Eita, preula! Vamos! Sai! Caraca, mano, não pa... Eita, preu! O maluco com uma pistola! Ó, convenhamos que esse gritinho do Goku é meio esquisito Parece um gato apanhando, tá ligado? O que que é isso? Ah, tá! Calma aí Aparentemente dá pra subir aqui Ah, tem uma caverna ali, mano Eita, preu! Tem outro... Calma aí! Sai! Sai! Olha os dinossauros aí, ó Pega essa maçã Porque maçã enche a vida, pelo visto Caraca, mano Os bichos não param de nascer, véi Droga É tão simples assim não, tá vendo? Deixa eu entrar nessa caverna Um hamburgão dentro da caverna Não me pergunte como esse hambúrguer veio parar aqui, tá ligado? A regra dos três segundos Caiu no chão, pegou, já era É, ali no topo não dá pra subir não Mas pelo menos peguei um hamburgão Isso que importa Tava bom, tava bom De picanha Sai! Sai, pistoleiro safado Ah, isso aqui é uma ponte, beleza E na dúvida se era uma... A ponte quebrada ou era só o... Corrimãozinho dela Pô, velho Era só isso que tinha naquela caverninha mesmo Faz sentido os bichos dropar maçã, comida e tal É o que eu estava carregando Vambora Sai! De onde tá surgindo tanto inimigo assim, véi? Como é que pode? Morra! My name is Goku, fi My name is Goku Passagem secreta aqui, será? Vai, Ness Ai, droga Ah, usei o especial, ó Atou ainda Vai chegar o che... Ai, ai! Toma aí Esse dinossauro aqui é corno demais, véi O outro ali soltando pistola Ah, o jogo vai me obrigar! Que gritinho é esse do Goku morrendo, véi? Ah, não acredito que eu morri, cara Meu pai amado Mas ele volta no começo Ah, não, volta não Pô, esse dead game over volta lá atrás Tá de sacanagem, né? É que eu tô apertando o B pra pular, tá ligado? É o A que pula Acho que eu configurei o controle errado É bem possível Olha que doideira, véi Ah, não, eu configurei certo então, eu acho Muito louco, cara Eu sinto mais falta de jogos assim do Dragon Ball, sabe? Todos os jogos do Dragon Ball hoje em dia são focados em luta, né? Tipo Não que são ruins O último que saiu o Dragon Ball com a carota Muito bom, véi Se você tem Play 4 Xbox Pô, você vai curtir É muito top, cara É muito bom Eu zerei ele duas vezes ainda Só que É, se bem que ele é meio de passar de fase, né? Mas eu falo assim Isso é da hora nos jogos assim do... Hoje em dia Sei lá também, né? Às vezes é... É só o meu desejo É que jogos de passar de fase não tão... Não tão em moda mais, né? Ai, ai, droga Ó, Amelie Ué, eu não consigo entrar nessa porta? Será que tem que achar uma chave? É, eu aperto pra cima, não entra, tá vendo? É verdade O Dragon Ball com a carota saiu pro Switch também, né? Bem lembrado, mano Estranho, viu? Vamos ver se a gente encontra essa chave Em algum lugar Eita Sai Pô, tem que tomar cuidado aqui Porque dinossauro vagabundo Vacilão Cara Pô, eu tô com uma vida só, hein? Nossa, véi Vai dar game over Na primeira fase Eu tô aprendendo a jogar, vai Ah, não, mano Olha onde o jogo volta, cara Acho que eu ganhei uma vida, hein? Não tenho certeza Fez um barulhinho diferente ali Pô, eu não achei que ia ser difícil A galera comentou que esse jogo era rapidinho de zerar, mas Assim Não dá muito pra esperar de mim, né? Convenhamos Ah, ó O cara me deu um tiro na cabeça, véi Vagabundo Sai Ah, vambora, então Use o especial, vai Já enche de volta Ah, esse especial ele enche rapidinho, aparentemente Não é tão demorado assim, não Vamos falar que vocês que bugam O cérebro, tem que apertar a X pra Na verdade, apertar a bolinha pra pular, né? Fiquei curioso com aquela porta ali Vai jogar granada na sua avó Vai Deixa esse dicionário Famoso dicionário Agora nós metemos bronca aqui Sai Sai Sai, satanás Ai, ai Os caras brabo, véi Goku é humilde, né? Usa um bastão, os caras vêm com o quê? Com uma arma Humilde, né? Arma, faca Bora Achei que a gente ia achar com facilidade a chave da porta Mas já era Ai, ai, mano Eu ia falar agora Podia vir uns inimigos diferentes Aí vem um lobo Cabeça desse lobo, véi Olha lá Desproporcional com o corpo dele Conheça o lobo cabiçudo O lobo com a maior cabeça de todos os tempos O que ele come? Onde ele dorme? Amanhã no Globo Report Opa Oh, o rastreador das esferas do dragão, mano Top Mas aquilo não deve ser o rastreador de fato Deve ser, sei lá Uma vida Alguma coisa assim Ai Porra Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, o jogo não deixou eu subir tudo bonitinho? Usa especial, vai Boa Caraca, véi Juntou todo mundo aqui agora, hein Todo mundo de uma vez Nossa, granadinha Essas bombas aí Matam muito, véi Toma cuidado Volta aqui, dinossauro Sai, lobinho Lobinho, acabei de batata Oh, dropa um hambúrguer aí pra mim Por favor Dinossauro aparentemente não dropa nada, né Sai Ai, ai, ai Vai tirando sua avó, corno Você pode ir voltando, não Porque os bichos tudo nascem de novo, né É, o jogo simplesmente desistiu de me dar comida Pelo visto Ai Não atire em mim, não Tá juntando uma galerona, véi Pô, cadê a comida? Aquela hora tava dando comida Ai, ai Ai Vou ficar esperto Porque esse cara que atira aqui me quebra todinho Acho que passamos, hein Socorro A tartaruga Ah, é o mestre Kami agora? Ah, não, é a tartaruga do mestre Kami Ei garoto Por que não me entrega essa deliciosa tartaruga marinha? Você parece ser alguém ruim Não me diga que se atreve a me desafiar Fiasco, dublagem Não vou deixar que alguém como você a leve Moleque insolente Se você quer assim Comerei você primeiro Ih, rapaz Fudeu a minha vida Ai, morri Droga Ah, eu tenho uma Duas Eu tenho duas barras de vida Calma aí Calma aí 10 de 10 a dublagem Pode falar Calma, o especial não carregou Boa, garoto Que isso, hein Pro player Área livre Aí, ó Passamos a primeira fase Nice A pedido da tartaruga Goku e os outros Se dirigiram para o mar Enquanto o Goku se maravilhava Em ver o mar pela primeira vez A tartaruga trazia alguém Olá Boa tarde A minha imitação de mestre Kami é um lixo Eu não sei imitar ele Então você Eu salvou a minha tartaruga Quem é você, ancião? Sou mestre Kami Em agradecimento Pelos meus esforços Vou lhe entregar um presente Não, calma Chega Vem aqui, nuvem voadora Nossa Meu sonho de criança Era ter uma nuvem voadora Rapaz Véi Eu vi os episódios Que o Gohan ia para a escola E de escola Com a nuvem voadora Eu pensava, véi Eu ia ser o menino Mais infeliz do mundo Se eu tivesse uma nuvem voadora E chegasse na escola Com uma nuvem voadora Porque eu tenho coração puro, né? Puro ódio Ah, o que é isso aí? Pendurado no seu pescoço Se refere a esta esfera? Não há dúvida Trata-se de uma esfera do dragão Ah, tem razão Yupi Pode nos fazer o favor De nos dar a esfera? Bom Por que não? É por conta da casa Toma ela aqui Que sorte Obrigado E assim Goku e Buma Conseguiram a nuvem voadora E uma esfera do dragão E partiram ao seu próximo destino Obteve a nuvem voadora Agora você pode lutar Pelos ares com o Goku Cara, salvando Concluído Beleza Caraca o jogo É complexo, hein? Aldeia de Olan Casa do Mestre Kami Eu quero ir na casa Do Mestre Kami A pedido da tartaruga Ah, tá Vai repetir tudo de novo Se eu voltar aqui Casa de Goku Era uma vez No meio das montanhas Ah, e repete a fase Ah, legal Pô É seleção de fase mesmo Tá Aldeia de Olan Vamos lá É agora que a gente conhece o Yanti, né? Ah sim O próximo lugar em que Goku e Buma chegaram Foi uma pequena vila Que estava Atemorizada Pelo terrível Olan Não seria aterrorizada? Mas beleza Ah, tá É porque os dois R Se juntou Apareceu um M De posse da esfera do dragão Os aldeões pediram ao Goku Que os libertassem de Olong E foi assim Como acabaram Enfrentando Olong Entretanto Logo descobriram A técnica de transformação Na verdade Olong era um fracote E então Olong droga Agora a única coisa Que posso fazer é fugir Ei, espere Com a fuga de Olong A ação passa nos céus Ih, agora virou O jogo de navinha Será? Uhul Uá Entendi Você não escapará de mim Beleza Vem cá Ah não Aí não Aí quebra nós Ai, ai Toma Corta aqui Olong Vagabundo É muito engraçado Que tipo A maioria dos vilões De Dragon Ball Se tornam amigos Dele depois O Yantia Foi inimigo Do Goku O Olong Aqui O Piccolo O Vegeta Todo mundo Mano Virar amigo Depois Ai, ai, ai Por aí eu não Goku 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 na verdade É o maior Convertedor De Goku É tipo Uma religião Mano Converte Todo mundo Olha lá Ó Virou Cuphead É, mais ou menos Mais ou menos Tipo isso Foi mal A piscada Que deu Olong Eu me rendo Por favor Me perdoe Na verdade Você é um fracote Não é? Agora vai Peça perdão Aos habitantes Da vila Certo Eu sinto muito Eu não voltarei A causar problemas Haha Mas graças a você Tivemos a sorte Conseguimos uma Esfera do Dragão Veja É a de seis estrelas Bem Então vamos atrás Da próxima E assim Após conseguirem A Esfera do Dragão Goku e Buma Forçam a Olong Guiair com eles E mais uma vez Eles partem Direção ao seu Próximo destino Salvando Concluído Eita Prela Agora que é o Yant Deserto Olá Quem é você? Eu sou o Yantia O bandido Do deserto Se quiser sair daqui Com vida Passe o dinheiro Ou As cápsulas Que tiver E então Me entregue já Estou faminha Tadinho do Goku Tá com fome Muito bem Idiotas Lá vou eu Ha Que mané Yantia Tá tirando Feio Ah beleza O cara tem um Tank Um tank não Um rocket league Ali que me chama Um rocket launcher Lá pô Ele é forte Ai ai Caralho mano Que Yantia poderoso Tá maluco Ai ai Nas lutas Aqui Então a gente Tem duas vidas Pelo visto Primeiro romance Do anime É o Yantia Com a Bulma Sabia né É o primeiro Namorado Da Bulma Não é o Vegeta Por isso que o Vegeta Não gosta do Yantia Nossa senhora Ah vai Tomar banho O Olaf Vagabundo Não é o Olaf Não é o Olaf Como é que chama O menino ali Morri velho Não vai dar game over Ainda Ah tô com duas vidas Agora Show de bola Combo Chegou pra trás Vai usar um combo Ali Socão Toma Seu corno Pegou de jeito Aqui agora Sai Errou Errou Você errou demais É dois contra um Cara Vagabundo Sai fora Oh Olha aí Aí não dá Aí me quebra Sai fora Neolaf não Pô Olaf é do Nada da ver Tá ligado Ah Combara aqui Ah Véi Como é que chama É pilaf Como é que chama Pilaf é outra coisa Nossa Olha a vida dele Ah Vacilei Vacilei Pô Ele é muito Desgraçado Esse cara Véi Olha lá Ah mano Eu tô apertando Pro outro lado Eu tô acertando O ar Rocket launcher Nossa Se ele me acerta Ali agora Oh Menino Vai dar game over Yes Boa O que? Mas já? Eu morri só três vezes Que chato Ele saiu correndo Acabou com essa roupa Esse trem Esse trem não tá certo Ele me pareceu um bom rapaz Beleza Não temos tempo para isso Nos vamos para a montanha Vestida de coelhinha Nada a ver Tá ligado? Porque eu tenho que ir também Salvando Montanha do fogo Goku e companhia Enfim chegaram a montanha Dizia que o terrível rei Cutelo Vivia no castelo da montanha No entanto Resultou que o rei Cutelo Era um discípulo do mestre Kami O rei Cutelo é o pai da Titi Então em troca da esfera do dragão Ele pediu a Goku um favor Trazer o mestre Kami Para que apagasse o fogo Em seu castelo Quando o mestre Kami chegou Foi imediatamente resolver o problema O véio é forte Rame rame Rá É o Kamehameha Fazendo um excelente trabalho Apagando o fogo do castelo Com seu poder Kamehameha Eu estou admirado Mas que técnica assustadora ancião Me ensina a fazer isso Você deve treinar durante 50 anos Para aprender a fazer o Kamehameha Beleza Beleza Bom Não creio que você possa fazê-lo Então eu acho que posso lhe ensinar Parece Em dois segundos o menino aprende Quer ver? Para fazer o Kamehameha Você precisa acumular energia E soltá-la de uma vez só Famoso Ki, né? Aperte o R para acumular energia E o sótio Para disparar Vamos, tente Kamehameha Mas que tipo de garota é você? Então você é o neto do Gohan, não é? Muito bem Como é que está o Gohan? Meu avô Morreu faz algum tempo O que? Morreu? Entendi Quer ir à minha casa Eu te treinarei Sério? Obrigado Quando eu reunir as esferas do dragão Eu irei Encontrei a esfera do dragão de 7 estrelas Certo, Goku Vamos procurar a última esfera Ah, faltou uma só Já vão Bem, então venha me ver outra hora Claro que sim Se cuida Salvando Próxima Castelo de Pilaf Buscando a última esfera do dragão Goku e companhia chegam ao castelo de Pilaf Oh não Pilaf roubou-lhe as esferas do dragão Que tanto lhe custaram para conseguir Oh não, oh não, oh não Nos roubaram as esferas do dragão Nossa, eu odeio o Pilaf, mano A dublagem é melhor Afinal, elas acabaram vindo até mim sozinhas Sim, as esferas do dragão são minhas Enfim, me tornarei o rei do mundo Anda, Goku Faça algo Bem, eu vou recuperá-las De qualquer jeito Agora eu vou soltar um câmera Ah, uma nova fasezinha aí pra nós Eu achei que ia virar só jogo de luta Ai, ai Toda vez que o Goku apanha É um miado diferente, né? Isso é engraçado Vai, essas câmeras de segurança aqui Tem que destruir Peraí As navezinhas Ué, eu não consigo usar o Kamehameha Ah tá, tô apertando errado, mano Virei tipo Mega Man agora, tá ligado? Ah, eu só consigo usar quando tá cheio Quando o especial tá cheio Ah, que merda Ah, aqui deve ser a passagem secretinha Mas não é não Ai, ai, velho O cara de minigun ali, ó Como é? Só tem isso aqui dentro das cavernas? O clássico eu não assisti tudo não, Francisco Eu nem lembro, cara Eu li foi o mangá Tipo, do Dragon Ball até o Dragon Ball Z, né? Eu tenho a coleção Mas o anime clássico eu acabei não vendo Nem na época que passou Eu não era nem nascido, na real Aí, achamos uma vida Boa, boa, boa Ai, meu Deus Puta merda, velho É hit kill Nossa Continua, continua Ah, não é tão eficaz assim esse Kamehameha É meio bosta, hein Muito bom, não Ah lá, não mata de primeira Meio ruim Vambora Já vou ir direto já pro lugar certo Pô, mas aí Temos um problema Pra que lado essa bola vai vir? Ah, caramba Pera aí, pera aí, pera aí Ó, que massa, velho Tem que esperar a bola descer E deve ter alguma coisa aqui, mano Não é possível Ah, não tem nada Ah, pô Olha isso Vou ignorar Tá maluco Pô, ali era uma chance De ter um item secreto, né Nesse jogo Eu só cheguei nessa fase E desisti É ruim que dá Vai Se eu morrer Que vai dar game over, né Tem que achar uma vida, galera Hamburguinho pra nós Os caras distribuindo o Burger King aqui no meio do nada Bom demais Ai, ai Caraca, velho Aê, ó Gostei Droga Sai Caraca, velho Muito forte He's dead Nossa senhora, chat Preciso liberar o vídeo novo Pera aí Deixa eu liberar o vídeo de novo aqui Se chegar a notificação do vídeo Aí vocês me avisem, tá Deixa eu ver aqui Se foi mesmo Foi Beleza Já, já Zerei banho também, Pedro Objeto obtido Ó Uai, o que que isso faz? Olha O problema é que eu só não sei, né Ai, ai Ai, ai Essas granadinhas, velho Causando esses caras de longe aí Que eu acho que é mais negócio Podia dropar uma coisinha pra mim, né Isso aqui quebra, será Quebra Será que aqui embaixo tem alguma coisa, galera Olha É um segredo mesmo Hum Bom saber Bom saber Bom saber Oh, achamos uma vida boa Nói Sai, vou morrer Pera aí Peraí, usa tudo aqui Sai Muita paciência agora, hein Calma aí Joguinho Joguinho difícil, pô Não é tão fácil, não Ah, não acredito Sai, bolinha Maldita Maldita bola, velho Agora tá mais de boa Nossa senhora Vai jogar a bomba na sua mãe Bagulho mó tenso, tá ligado Se eu apertar duas vezes pra frente Ele começa a correr, ó Aí ele dá um ataque mais forte Aparentemente Ó É uma sozinha Pra ficar tranquilo Sai Sai, robôzão Tem que tomar cuidado Pra não morrer A toa, né Dá pra subir aqui? Dá Ah, mas Deixa eu dar uma olhada O que tem aqui embaixo primeiro Ah, só um burgão mesmo Sai, robôzão Ih Até atravessou a parede O menino é forte demais Aqui Ali tem uma parte secreta, hein Eu vi, hein Ah, por que que não subiu tudo? Oh, meu Deus Vamos aqui Ai Não foi uma boa ideia Mentira Foi uma excelente ideia, galera Aqui tinha mais uma vida, mano Boa Saia da minha frente Pô, o cenário desse jogo É muito bonito, cara Só não entendo Porque toda vez que o Goku ataca Aparece um Não sei, velho Aparentemente ali tem alguma coisa também Não foi Vamos descobrir Mas será que eu consigo chegar lá? Não, mas não quebra aí Ah É porque eu preciso do Kamehameha aqui Na verdade, né Eu preciso do Kamehameha Na verdade Deixa eu carregar aqui Que aí eu acho que com o Kamehameha vai dar Eu acho que é isso mesmo, hein Vamos lá É, ó Pô, mas aí é meio É meio Meio impossível, né Nossa Como é que será que eu vou lá? Vai dar, mano Aff Ó, foi Agora como eu não sei Fala, Kleber Fala, Kleber Eu tô bom, mano Pô, obrigado aí pelos dois reais, velho Tamo junto Valeu pelo superchat Depois cola na bui aí, Kleber Fica mais fácil de eu te responder De ver seus comentários O sistema de subir na parede do jogo Não é muito bom Diferente do Mega Man Você tem que apertar o botão inverso Pra pular, tá ligado? É meio bizarro Tipo, ele não Você tem que apertar pro outro lado já Pra ele pular Era só isso Ó, mas Vai, galera Vai, povo Já não tô muito, não, hein Uai Aonde que eu tenho que ir, então? Não, hein Será que é aqui? Ai, bosta Sai Deve ser, né Eu acho que é desse lado Pode nem ter um dia de felicidade Ô, meu Deus do céu Que bola vagabunda, cara Nem pra ela avisar, tá ligado? Ah, avisa que tá caindo Precisava de uma maçã, hein Maçãzinha que vai fazer falta agora Ó, vocês viram? Polinha tem dó não, filho Pô, não dropa uma comidinha Quando a gente mais precisa, cara Ah, eu vou ir direto Vai Pô, mas aqui pode ter vida, né, véi Deixa eu dar uma verificada Ah, mas Ah, tá Aqui é Ô, meu Deus do céu Como é que o Olaf consegue Ai, ai Os caras jogando a C4 Ah, não Acaba com isso, cara Acaba com isso Meu Deus Aqui não é Não é possível Galera Não é possível Eu achei a passagem secreta Ah, será que isso aumenta A minha barra de vida? Aonde é o lugar certo, cara? Deve ser por aqui Ah, eu vou ter que voltar Lá em cima, galera Aquela ponte que eu caí Provavelmente O lugar certo era continuar lá, né Deve ser isso, né Deve ser Não Essa fase é meio confusa Meio não, né Ai, ai Ah, o ataque do bicho faz curva, velho Aí não Aí não dá pra tancar, não Sai Fase começa da esquerda pra direita Vai da direita pra esquerda Já nem sei mais Onde é o começo Onde é o final Só vamos Olha Na faquinha ainda Fala, meu amigo Você tá bom Vou ignorar Vou ignorar Ai, 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 ai Socorro, gente Pelo amor de Deus Me dá uma paz Um dia Não vai jogar granada em mim Não, mas eu não tô voltando Pro começo da fase, cara Uai Tá, chama a vida Isso que importa, né Eu tô muito perdido aqui, velho Muito perdido Ai Tá, tem uma bola que desce pro lado esquerdo Vamos olhar ali primeiro, então Maçãzinha pra ficar suave Não, tem que ter alguma coisa aqui também Nossa Aqui é o pixel perfeito Ainda não Tem que ser muito jogador de Mega Man Tem que ser muito jogador de Mega Man Tem que ser Uh Ah, não é tão difícil assim, não Não É mais de boa Caraca, velho Só que aí Tem hora que Tô te falando que esse sistema é horrível Aí, ó Será que a gente cortou o caminho? Ai, não Eu voltei pro mesmo lugar Fraga Nossa Se eu tiver voltado pro mesmo lugar, galera Eu vou ficar pistola Ah, não Mano, peraí Aqui a gente veio aquela hora, mano Não é Aqui É, tô falando É pro lado esquerdo mesmo Só corre, meu filho Olha Cara, é muito habilidou Essa foi Essa jogada aí foi Do balaco baque, hein Pra não falar outra coisa Henrique César Alencar De Farias Mandou um real no superchat Ô, Henrique Muito obrigado, cara Valeu aí pelo superchat Ô, valeu, mano Tamo junto Tá Eu não tô falando sozinho, não Anderson Tô falando pra vocês, pô Como assim? Ai, ai Credo É Beleza Beleza, Micaela Vai lá Boa janta pra você Valeu por deixar a live aberta Tchau, 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 tchau Ah, essa explode Dá muito dano, cara Não Nossa Corre Lugar esquisito Mano, essa fase é muito Confusa, cara Galera Eu tô perdido, véi Parece que eu tô no mesmo lugar Há 20 horas Não, não tô, não Mais assombrada do que o castelo do Super Mario Pô, pior que Eu não sei se é porque eu já zerei Mas eu não acho as fases do 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 Super Mario confusa, não Tchau Algumas fases do castelo Dos fantasmas Que Que era meio Meio esquisito, né Pô, véi Que saco Vai atirar na sua mãe Minão Corno Vagabundo Aí, ó Recuperei um pouco da minha vida Nossa Que confuso, cara Quem é você? Sou o Pilaf O grande Ponto É isso Então foi você que nos roubou A esfera do dragão Está certo que as peguei Mas me falta uma Você está com a esfera De quatro estrelas Certo Se não me entregar Elas irá se arrepender Não entregarei Alguém Alguém mal como você Então você não tem a intenção De me entregá-la Haja o que houver, não é? Isto será interessante Lhe mostrarei o meu poder Tadinho Lá vai Ih, galera Agora fodeu Fio Nossa senhora Nossa senhora Vai, vai, vai Isso Boa, boa, boa Foda que eu sou Meio forte E eu sou fraco Ah, não acredito Que acertou Ai Boa Tá indo Tá indo Tá indo Tá indo Caraca, mano Má um pouco Desvia Ah, é Eu tenho que matar os dois, cara Os dois tem vida diferente Batalha mais épica do que Dark Souls Tá maluco Tá maluco Ai Não Vou morrer Não acredito Morri Pô, tô com cinco vidas, velho Ai, droga Ó, o jogo deu uma ajudada Ela já abaixou a vida do Olaf Do Pilaf Ai Corno Tão bom xingar o sol de corno, né, velho Até que não é Deixa eu botar o teu pai de corno Pra você ver o que acontece Apoio no dia Mano Eu tô Tô longe do bagulho E os caras fazem isso comigo, velho Vagabundo Ai Nossa Nice Matei os dois? Não matei, não Ah, que saco Muita paciência Senão Rip Vai botar fogo Vai botar fogo Ai, ai, ai Ai, não pega em mim, não Droga Desgraçado Não Ah, não acredito, Marubi Não, olha isso Olha a vida dele, cara Uma vidinha Uma barrinha Uma barrinha Uma barrinha Uma barrinha Uma barrinha Uma barrinha De chocolate Nossa Que jogo Mentiroso Ah, velho Agora eu fiquei Chateado Foi paia Essa Vai Demais Ah, que isso Ainda pegou fogo Tá, mas agora eu tô Tô bem Tô bem Morre Morre, mano Museu especial Apertei L2 Sem querer Os caras Querendo fazer o Churrasquinho de mim Morreu Boa Agora a gente tem vida Pra caramba, hein Pra brigar Se ferrou Se ferrou, meu filho Agora eu tenho Agora eu tenho Culeu aqui Eu te aguento Ai, ai Vacila não, fiasco Você tá indo bem, mano Ai, não pode Nossa Tá lá Agora foi Agora foi Galerinha Ei Não tem problema, não Agora devolva Minhas esferas Do dragão O que é isso? Que gás é esse? Eles caíram Estão dormindo Profundamente Ih, já era Fim Hipe Ah, ah Oh, não Vem agora Shenlong Conceda-me Qualquer desejo Ó Vou dublar o Shenlong, hein Te concederei O desejo Que me pediram Quero ser o Rei do mundo Quero uma calcinha De garo Beleza Beleza Lhe concedi Lhe concedi O seu desejo Agora Adeus Aí os olhos dele brilham Ah Seu maldito Não esquecerei disso Mas agora me devolva Vou me retirar Você conseguiu Mas as esferas do dragão Voltaram a se espalhar Pelo mundo Que pena Durante um ano Elas serão Apenas rochas comum Bom, então Até lá Eu vou voltar a treinar Com o Mestre Kami Nos vemos por aí Vamos lá, hein Vamos treinar Casa do Mestre Kami A fim de melhorar Seu treinamento Goku foi ver O Mestre Kami Kuririn veio depois E ambos foram aceitos Como discípulos Dessa forma Começaram a treinar Sob a tutela Do famoso Mestre Kami Bem Aceitarei ambos Como meus discípulos Goku e Kuririn Oba Bem Vamos ao lugar Do treinamento De vocês primeiro Zerei o jogo Tá doido Muito bem Comecemos O treinamento Ancial Andilogue Comece a nos ensinar Primeiro faremos O teste Da procura Da pedra Vamos buscar A pedra Que joguei No bosque E tragam para mim Dentro do tempo limite Me pergunto Qual dos dois Encontrará a pedra Primeiro Ah, tem tempo Como é que é? Relaxa Eu acharei A pedra Não tem a prova Do leite também? Que você tem que levar Leite A um trem assim? Ai, ai Pra jogar Uma pedra No bosque Que é que eu acho Ainda Ai Ai Droga Ela até Matou o lobo Pelo menos O jogo é justo Tá vendo? Tem jogo Que os negros Nada acertam os inimigos Já repararam nisso? Peraí Lobinho Dá licença Treinando agora A minha barra de energia Tá mais forte Provavelmente Meu kamehameha Também deve estar Né? Obtido Olha Agora a gente tem Uma barrinha verde Que beleza Ah, então foi por isso Que a minha vida Ficou Eu tenho uma barrinha Vermelha Agora Faz sentido É Faz falta Pegar esses itens Do game Se não Rip Se não Você não dura Nada Como é que é Então eu tenho Três barrinhas É isso mesmo? Ou é temporário Será? Vamos Tomar cuidado Com esses dinossauros Aí, véi Ah, não É isso mesmo Parece que eu tenho Uma terceira barrinha Que beleza, hein Ai, droga Barrinha verde Amarela E vermelha Interessante É um jogo Tem várias mecânicas Eu não sabia Que tinha essas paradas Desses itens Escondidos aí Escondido Entre aspas, né Que tipo Caverna fica na nossa Frente aí Pra pegar Tome ele Aí, ó Outra Outra que eu não consegui Abrir Lá da primeira fase Sai 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 Valeceu Olá 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 Tchau Esses lobinhos Tadinhos É por isso que Alguns monstros Entraram em Extinção O Goku Mata todo mundo Aí Deixa o Ibama Ficar sabendo Isso aí Como diria o chat O Obama, né Um dia que o cara Entrou na minha live Mandou essa Deixa o Obama Saber isso aí Deixa o Obama Meteu essa Ai Caraca Quase Ai Ai Bosta Calma O que é isso? Uma Preda Ai É a pedra Ei Goku Ainda não encontrou a pedra? Eu ganhei Mas essa pedra pode ser falsa Mas ela tem a marca do ancião Ai É O O Curirinho vai e pega ela, né Deixa me vê-la de perto Ela roubou o vagabundo Consegui a pedra Droga Isso Atrapaça O mundo é da competição É difícil Nossa, mano Eu vou acabar com esse cara, velho Maldito Curirinho Cabeça de bigorna Nossa senhora Quase que o lobo me empurrou Agora eu sou obrigado a voltar lá atrás É isso mesmo, jogo Nossa, o jogo vai me obrigar lá Ai Ué Vou pegar um hamburguinho aqui Senão eu ri Pede isso aqui Beleza Deixa eu ver se não tem nada aqui em cima Não tem não Aqui na ponte não dá pra brincar não, galera Aqui o negócio é sério Porque se tiver um buraco e um inimigo Vocês sabem, né Tá suave, então Olha só naquela outra lá Tem que ser rápido, filho Não pode demorar muito, não Ai, ai, velho Esses caras nunca erram É impressionante Isso aqui é tipo uma estrelinha Ah, é, ó A estrelinha do Mario Ah O casco é a estrelinha Massa Agora que eu entendi o que que era Pesada de dublador, Marcelo Gostou? Tô treinando Quando eu crescer vou dublar o Jack Chan Vai, 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 fiote Vamos, vamos, vamos Tentou o tempo do mundo não Opa, essa vida eu não posso deixar não, hein Essa vidinha aqui eu não vou deixar pra trás não Tá doido? Ó, 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 ó O empurrão Ali era morte, hein Se aquele bicho me encosta um pouquinho pra direita Já Elvis Eu perdi uma vida ali Curirinho Enfim, safado Só tô com o Kamehameha nele Como ele é insistente Ei, se você quiser lutar Te aviso que não penso em perder Vou dar um pau no Curirinho, mano Ah, ó Meu Kamehameha mais forte agora, ó Toma Ah, não, velho Se eu perder pro Curirinho Pode desistir, hein Se eu perder pro Curirinho Caraca Que isso, mano Meteu um Um Houser Ai, morri Pode desistir Elvis, já era Agora eu tô com a vida verde aqui, filho Relaxa Calma Cara, mano Acho que entrou um mosquito Dentro do meu headset, velho Nada, tá ligado? Hum, olha lá Ataque do Rock Lee Sai fora Ah, como é que ele consegue defender assim? Toma Segura, filho Segura E aí, Simon, beleza? Ai, caramba Calma que o negócio tá tenso Eu ia chamar o Curirinho de corno Mas tem idade ainda não, tadinho Criança Dá não, né? Aí já exige demais, né? Os dois se saíram muito bem Ancião, deixe de besteira E nos ensine a arte marcial Que insolência Eu os treinarei nas artes marciais Quando forem fortes o bastante Para quebrar Dez daquelas rochas grandes Então eu tentarei Nossa Tem que quebrar dez? Cadê? Nove Oito Seis Muito massa o jogo, velho Muito louco Três Ai, ai Ah, não tem tempo Eu tenho Aí, ó Área livre Agora Meu filho Amém Amém